Gente, essa dica que eu vou dar agora é especialmente para o meu canal no YouTube, para você que está inscrito e que é sempre novidade sobre esse universo da decoração e arquitetura. A partir de agora, vamos falar sobre a cor do ano, a tendência para 2020, que é o Classic Blue. Essa cor foi eleita pela Pantone, a cor do ano, que é o azul. E olha só que bacana esse ambiente que nós estamos. Aqui é um hall da Arte Assinada, que é uma loja de tecidos, onde faz confecção de almofadas, colchas, cortinas. E também tem móveis para a área externa e interna. Olha que bacana, esse ambiente aqui, quem produziu, foi o arquiteto Sérgio Paulo Rabello. Ele quis mostrar aqui todas as possibilidades da utilização do azul. E por acaso, ele elegeu essa cor para esse hall antes mesmo da Pantone anunciar a cor de 2020. Olha só que interessante. Pois é, aqui ele usou várias estampas de almofadas, sejam elas estampadas, geométricas, lisas. Fez aqui um composê mesmo para apresentar ao cliente que chega aqui na Arte Assinada tudo que a loja oferece de tecidos. Além disso, os adornos também. Olha que composição bacana. Ele apresentou aqui, olha só, o azul, aí trouxe um toque de dourado, o branco, colocou um verde. E o detalhe aqui está no papel de parede. Papel para parede, papel de parede. E por que não? Papel no teto. Olha que incrível essa usadia. Isso é possível também, não só num espaço conceitual, numa amostra de decoração como essa, mas você também pode usar na sua casa. Porque projetos nos Estados Unidos, Europa, isso é muito comum de se ver. Papel de parede no teto, que daí você reveste o ambiente inteiro e fica ali bem interessante. Por que o teto tem que ser branco, não é verdade? Então olha só, essa é a dica de hoje aqui para você no meu canal no YouTube, Doriane Moraes. Conto com sua participação, com seu like, com a sua inscrição. Beleza? Beijo grande!